Moisés Moura Olha quem chegou Distribuidora Treme Terra Distribuidora Treme Terra Moisés Moura Distribuidora Treme Terra Tá na área Tá na área Distribuidora Treme Terra E aí concorrência Chegamos Estamos bem aqui na sua frente E agora Quem comanda somos nós Quem comanda somos nós Desliguem seus puff e puff Porque chegou o som Qualidade Qualidade Distribuidora Treme Terra Trepa, trepa, trepa Quattro, 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 quattro Distribuidora Treme Terra Revendedora Autorizada Módulos Startups Módulos Stetson Alto-falantes Compat V8 Alto-falantes Seven Driver Alto-falantes Ultravox E Raiden Alto-falantes Day and night I toss and turn I keep stressing my mind I look for peace But see, I don't detain B.J. Moisés Moura Day and night Moisés Moura Milano B.J. Moisés Moura Divin